A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou na quarta-feira, dia 19 de agosto, a formatura do projeto Escola de Moda. A primeira turma do curso a se formar na cidade foi a do loteamento Vila São Paulo. Lá, as alunas tiveram aulas ministradas por uma estilista e também por uma costureira, e aprenderam a fazer camisetas, bolsas, vestidos, dentre outras peças. Foram três meses de curso e elas puderam aprender os primeiros passos desta profissão. Queremos que elas sejam nossas multiplicadoras, enfatizou Andréa Souza, uma das professoras do Escola de Moda. As meninas saem daqui bem capacitadas, porque assim, como o prefeito falou, a costura não é algo fácil. Ela é bem difícil, as máquinas são ótimas, são industriais. Então elas aprendem treinando, fazendo exercício na máquina, depois partem para a modelagem, para o corte e depois por último a costura. Elas saem capacitadas seguindo o padrão das modelagens que o Fundo Social manda para a gente. A partir dessa base, aí elas têm todo um aperfeiçoamento, né? Cada um pode se aperfeiçoar no que se achar, no que se encontrar ali. Tem várias ramificações que elas podem estar seguindo. Durante a formatura, as alunas desfilaram para o público, trajando as peças confeccionadas por elas durante o curso. A aluna Denise, ela desenhou as peças, nós ajudamos elas a fazer, a desenvolver a modelagem, ela mesmo criou. Então, assim, do básico ela já partiu para as criações dela, eu acho que é isso que é importante. Eu aprendi muitas coisas, se eu fosse falar e numerar, que ia ser uma lista muito grande. Mas a primeira, e acho que a mais importante, é a dedicação que a gente teve nesses meses e a paciência por fazer uma coisa perfeita. Quantas vezes a gente faz, não está bom, desmancha, faz de novo. E tudo que é feito com carinho, com amor, dedicação, fica muito bem feito. Vocês vão saindo daqui agora com a capacidade de fazer mais alguns modelos. Claro, nossa, eu não sei, não tem palavras para falar das professoras, eu peguei um carinho muito grande por elas. Estou sentida do curso acabar, mas já falei para elas que eu sou para sempre agora, que eu vou andar atrás delas para aperfeiçoar cada vez mais. E a Andréia e a Dona Vidal, elas são muito caprichosas, detalhistas. Então, elas passaram para a gente o melhor delas, assim, a perfeição delas para a gente. E como é que foi desfilar ali com o modelo que vocês criaram? Ah, deu um pouquinho de frio na barriga, mas foi gostoso. Dá um orgulho para nós, né, de ver o tecido cortado, aquele um metro de tecido, se transformar aos poucos numa criação nossa, né. É um filhinho nosso também. É incrível, né, ver que em três meses a gente teve aí alunas desfilando, alunas com uma confiança na passarela que foi montada para elas. E que se capacitaram, e que estão aí, que fizeram um excelente trabalho. A gente vê que realmente esses cursos, eles valem a pena. São cursos rápidos de qualificação, com qualidade mesmo, né. Então, a gente vê o resultado hoje, é muito gratificante. Foram apenas três meses da inauguração até hoje. E esperamos que aí, nos próximos anos, venham muitas mais turmas aí se capacitando também. E vestindo todo mundo bem em Pindamonhangaba, né. A Escola de Moda é uma atividade desenvolvida por meio de parcerias entre o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Pindamonhangaba e o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. A Escola de Moda é uma atividade desenvolvida. A Escola de Moda é uma atividade desenvolvida.